A Índia da Bó 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 Jean-Roland veut technique pour rouler Bédi Roussa Pa guider c'est vous ni qui m'aqué Bédi Roussa Ti calo guencajet pour veiller Bédi Roussa Sébastien son moteur à pression Bédi Roussa Si yana ti leçon pour soucret Bédi Roussa Des collines comme la dieu de la Pégo A Índia da Bó Et à la Bédi Roussa Esa ficar avec vous A Índia da Bó A Índia da Bó A Índia da Bó A Índia da Bó describing A Índia da Bó A Índia da Bó Ainti, Ainti, o polvo é mundo Tizão com a casa Tizão com o comandante Ainti, Ainti, o polvo é mundo Tizão com a Aipça Tizão com a Aipça Tizão com o comandante Amei que se engança Tizão com a casa Tizão com o comandante Tizão com o comandante Tizão com o comandante Tizão com o comandante Inaláce, Devangelo! Devangelo Devangelo! Attaque! Nos At funktões Coito! Quatro golos Fazer! Quatro golos Fazer! Cinco golos Vice-Zco Lars! Devangelo! Attaque! Notre호�ond Attaque-uku vende-nos Devangelo! Devangelo! Atá! 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 Obrigado.